O sol forte não é impedimento para essa garotada praticar o esporte preferido deles Das 14 modalidades oferecidas neste Centro Olímpico da Cidade Estrutural, em Brasília O futebol é o mais disputado, David é atacante E a inspiração para fazer gols está na camisa que ele veste Tenho um sonho de ser jogador e o mestre é meu ídolo Yuri treina todos os dias no Centro Olímpico, que fica na frente da casa dele E o menino tem um diferencial, joga em todas as posições Jogo lateral, ponta, porque para ser jogador de tibol não pode saber só uma posição, tem que saber mais de três Então estou aprendendo Uma das inspirações para David e Yuri de que é possível ser um jogador profissional está bem pertinho deles O gerente pedagógico do Centro Olímpico foi jogador profissional por 12 anos Eu tive a oportunidade de disputar campeonato paulista da primeira divisão Libertadores da América, campeonatos brasileiros da primeira divisão, sul-americana E também acabei jogando fora do país, nos Emirados Árabes Então para mim foi muito bacana e o começo foi sonhando como toda criança E o governo federal quer incentivar a prática do futebol de base em todo o país Para isso o Ministério do Esporte lançou o programa Seleções do Futuro Destinado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos Com prioridade para meninos e meninas da rede pública de ensino Os Seleções do Futuro tem seis categorias divididas de acordo com a idade dos alunos Cada núcleo pode ter no máximo 200 beneficiados As atividades vão ser no contraturno escolar Os alunos matriculados no programa vão fazer treinamentos no mínimo duas vezes por semana E o tempo das atividades não pode ser inferior a 90 minutos O projeto piloto foi anunciado pelo ministro Leonardo Pisciani Inicialmente são 14 núcleos de 11 cidades de Minas Gerais Mas a meta é expandir para o resto do país Publicamos em diário oficial o chamamento público Para que as cidades de todo o Brasil possam apresentar as suas propostas E aderir a esse programa que tem o futebol A maior paixão do nosso país A maior das nossas modalidades esportivas Como carro-chefe, como objeto principal Os Seleções do Futuro podem ajudar os adolescentes Que sonham com uma carreira profissional no futebol Como o Daniel A gente aprende muito aí com o professor Vou realizar meu sonho Ser jogador de futebol É importantíssimo a criança ter um local seguro Com profissionais qualificados e adequados Para trabalhar não só a parte esportiva Mas essa parte da formação do cidadão Com profissionais qualificados, que... Com profissionalmente é importante Tchau.